A dificuldade da dinarro para vestir a camisa com a mão direita Não é nada fácil Para quem tem e para quem tinha, digo melhor, a vida ativa com o senhor dinarro Olha aí a dificuldade que ele tem para abutuar a camisa Só com a mão esquerda, porque com a direita ele não consegue colocar o botão na casa Com mais esforço que ele faz, a gente percebe que ele está tentando o máximo Mas melhor do que ele, só ele sabe a limitação que tem para vestir essa camisa E a calça dinarro, como é que fica na hora de colocar a calça? Uma calça eu deito na cama, só tenho duas calças entre mim, essa e outra Assim que eu consigo abutuar Aí eu deito na cama, a barriga diminui, aí abutou E isso só? É? Isso só Só Mas nem sempre a mulher está perto para ajudar Não, mas geralmente duas calças dá para me dar um menino abutuar E dinarro, como é que começou toda essa situação aí? Tu tem lembrança? Como foi que começou? Não, eu não vou fazer gravar não, porque eu não quero confusão Mas em off aqui para nós foi de uma injeção, né? Uma injeção que eu acho Foi de uma injeção, uma filtração Essa injeção para que que era, dinarro? Filtração Filtração E foi recomendado pelo médico, foi de livre e espontânea vontade de tudo Foi num laboratório, num hospital, sem relatório Foi um médico que não conheceu o nome dele Foi um médico que aplicou a injeção Receituou essa injeção, mas não deu injeção Ah, sei não Não lembro o nome dele, como é que tu tomou um medicamento e não sabe o nome, cara? Olha, o médico disse que aplicou uma injeção, uma filtração de abastador, que é o negócio todo Com a utilidade do médico Então eu mandei comprar e ele aplicou Ele mesmo que aplicou esse médico? Foi Então eu não vou ver esse médico Não, não entendi Mano, não quero confusão Rapaz, é o seguinte Eu pedi a Deus Eu não quero condenar ninguém Eu quero ficar bom Porque se eu processasse o médico e ficasse bom, tudo bem Eu ia atrás disso Mas a gente sabe que essa coisa da saúde restabelecer é difícil, né? Pois é É difícil, mas... Então o dia seguinte, os outros médicos, nenhum, fizeram... Dar um diagnóstico Não Fizeram, é, aceitar que foi essa injeção que causou, que vai dando no meu braço Então nenhum médico concordou, disse que foi coincidência Então, é uma briga, eu não tenho... Na verdade a gente sabe que é um corporativismo, né? Nenhum deles vão ser capaz de... Nenhum deles vão querer... Detornar o outro Então... Antes de que você foi em um determinado hospital, estava bom, tomou essa injeção para infiltração Aí depois dessa injeção vira essas calças Foi Aí daí pra cá, e só faz quanto tempo, Edirão? Só um ano, só um ano e meio, já Um ano e meio Já procuraste recursos, não só aqui no Ceará, que a gente tem conhecimento, ou já foste para o outro... São Paulo São Paulo Fui a dois anos em São Paulo E lá, o diagnóstico dos médicos lá, perspectiva de melhora? Não Aí não disse não, mas passou remédio Mas só o curador mesmo é Deus E diante dessa situação, você está mais de um ano fazendo fisioterapia, né? A fisioterapia tem te melhorado, os estímulos e tudo? Não, a fisioterapia é para não deixar o membro piorar Atrofiado, como diz, né? E a... É... Aceleradamente Mas não tem sentido de recuperação nenhuma, não? Não, na cabeça está boa Eu tenho sentido um anos melhor na cabeça Porque... Na cabeça que você fala é aceitação É isso? É, porque é o seguinte, é um impacto muito grande, você está numa boa saúde e depois... Foi... Ainda não tem os seus aceios pessoais, para tomar banho e algumas necessidades fisiológicas Depende de ajuda Depende de ajuda, né? Ficou difícil Muitas vezes, é um nome que já está para fazer Muitas vezes, falar rápido forte, aquele negócio todo e tal Porque, por exemplo, a mão esquerda, não é o suficiente, né? Uhum Até porque tem habilidade, né? Depende de ajuda Eu sou... É, é décimo, né? Aham A própria habilidade que você tinha mais com a... É, eu não tenho... Não tenho ainda, não devo operar a habilidade com a direita, com a esquerda, quanto a gente Não tem na direita Tudo dificulta Para escovar os dentes, pentear o cabelo, calção e sapato, enfim Caramba, 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 tudo vai ter que depender de alguém? Para se alimentar? Não, não, tudo é um falso, tudo é um falso, o falso, para me dividir o daim não é fácil, falso a meia, falso sapato, falso coelha, risco coelha, tudo assim. Mas não é nada fácil, né cara? Não. Principalmente para quem tem uma vida ativa como tu tem, que a gente sabe, que a gente conhece, você que trabalha com carros pesados, com máquinas pesadas, e de quando em vez e de vez em quando tem que estar em cima? A minha tarde todinha é só para a parte de fisioterapia e para a encarnada. A parte da manhã tu trabalha e a parte da tarde tentando recuperar? Não, estou quase trabalhando, estou quase indo para o campo, dificilmente, estou mais em casa. Não é nada fácil. É. E uma recomendação que você diria? Nunca deixar alguém a deixar pregar uma infiltração em qualquer parte do seu corpo. Tenha o devido conhecimento, claro. Por mais conhecimento que você tenha, mas você corre um grande risco de ser lesionado quando eu fui. Não sei se foi uma coisa do destino, mas... É complicado. É complicado. A primeira vez que tu foi procurar um médico que está em infiltração, foi recomendado de alguém? Rapaz, foi. Alguém te recomendou? Não em infiltração, né? Recomendou um médico. Um outro médico recomendou que você procurasse um determinado profissional. Um médico é da mulher dele. A médica era da mulher dele? Não, o médico me recomendou, pensei médico, era a mulher da mulher dele. Ah, tá. Aí, quando eu... tive a... A infelicidade de acontecer. A infelicidade de receber essa infelicação. É isso mesmo. A questão de não querer revelar o nome desse médico é uma questão pessoal ou tua? É questão pessoal porque eu prometi pra Deus que eu não ia fazer isso. O meu coração já me agarrado com Deus. Tu chegaste a procurar ele pra fazer algum exame, então mostrar a lesão, mostrar a tua situação, como é que tu ficaste? Rapaz, ele descobri a fisioterapia, 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 fisioterapia. Depois desse inúmero de fisioterapia que tu fizesse, tu voltaste lá pra conversar com ele, tu falou, doutor, eu continuo fazendo a fisioterapia que o senhor recomendou. Não adianta, não adianta, eu tô perdendo meu tempo. Eu não quero confidão. Vai voltar? Se voltar, não é... Ele não tem condição profissionalmente de... E a minha saúde? É idoso, né? Pois é. É uma coisa que Deus ajude, que volte ao normal, né, Iná? É. Valeu, cara, boa sorte.